O volume de denúncia era muito grande. Eu falei, olha, eu preciso sintetizar o que é essa denúncia para a gente poder agir. E como deputado estadual, sabendo disso, é obrigação minha procurar, aprofundar o que tem e ajudar. Então, minha vida aqui é no sentido de buscar ajudar você. Eu digo ajudar porque eu não tenho uma caneta para resolver isso como vocês me pensaram. É uma questão a ser resolvida muitas vezes na esfera do Ministério da Justiça e também das eleições municipais, que vai depender da organização dos partidos e das organizações de tudo. Mas também a Assembleia Legislativa é obrigada a fazer fiscalização em muitos assuntos que estão colocados. Então, minha vida aqui é uma obrigação. Mas eu agradeço que vocês me lembram, que eu sou confiante em me procurar e escolher para ver se o nosso poder está ajudando e representando vocês no sentido.